Teve uma apreensão considerada histórica de maconha aqui na nossa BR-101, pertinho aqui em Biguassu. Quase 18 toneladas do entorpecente foram apreendidas. Uma grande carga de maconha foi apreendida na noite da última quarta-feira em Biguassu. Exatos 17,9 mil quilos de entorpecentes foram apreendidos na ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e equipe de delegacia de repressão a entorpecentes da Polícia Federal. Por meio de troca de informações entre as duas forças de segurança, foi possível identificar e localizar o veículo suspeito, além de um segundo carro que escoltava o caminhão carregado de entorpecentes. A maconha estava em um bitrem com placas de braço do norte. A carreta foi abordada por volta das 20 horas. Os fardos foram ocultos em meio à carga de milho a granel. O veículo foi trazido até uma empresa alimentícia em São José, onde a maconha foi separada da carga de milho, em um trabalho que durou quase cinco horas. O motorista paranaense de 40 anos não revelou para onde levaria toda a droga. As pessoas que estavam no carro que escoltava o caminhão não se manifestaram. Os quatro envolvidos foram conduzidos até a sede da Polícia Federal em Florianópolis para a lavratura do auto de prisão em Flagrante. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas somadas podem atingir 25 anos de reclusão. Somando o valor da droga e da carreta, o prejuízo financeiro para o crime organizado é estimado em 40 milhões. 40 milhões retirados do tráfico de drogas, crime organizado. A gente sabe que o tráfico de drogas sempre está envolvido com outros crimes também. É uma quantidade exorbitante de entorpecente e de dinheiro que foi retirado de circulação. Então... A gente sabe que o tráfico de drogas sempre está envolvido com outros crimes.